Graças a Deus, Deus sempre avisa antes, Deus sempre manda seus emissários à terra para atravessarem a todos. Quanto o pode evitar o sofrimento, a dor, a doença, a guerra, o desespero, a desesperança. Mas seguir, seguir esses ensinamentos é preciso vencer a ignorância daqueles que acham que tudo podem e nada acontece. Daqueles acham que podem realizar tudo e não sofrerem consequências com isso. Os atos de cada um são sempre o reflexo, a colheita de cada um. Planta, acolhe. E às vezes, o difícil momento de enfrentar a dor, vem os questionamentos. Crer em Deus, não crer em Deus, sendo que fui eu que criei o meu presente, sendo que fui eu que escolhi ser o que sou. Como pode Deus ser culpado das minhas ações, das minhas escolhas? Como posso eu querer que Deus derrogue todas as minhas ações. Mas preste atenção. As leis são claras e realmente são iguais para todos. Para todos Que cada um vive Que cada um está vivendo Nesse momento É o resgate É o pagamento De tudo o que fizera De tudo o que fizera no passado Só existe um meio para se resolver essas coisas Humildade Conhecimento Paciência e fé Só existe um meio de vencer os carmas Com amor A revolta Só lhe aumenta as dores Só lhe aumenta os problemas Só lhes causam mais divisões Às vezes é difícil imaginar Que nós um dia pudemos ter feito tanto mal a alguém Talvez seja para nós difícil imaginar Quantas pessoas Nós fizemos mal Quantas pessoas foram iludidas por nós Quantas pessoas nós enganamos Por que a minha vida está assim Por que eu tenho que passar por isso A questão do ter Não é obrigação Nunca foi Mas são as causas Geradas por nós Que geraram os destinos Que nós estamos tendo E para vencer esses carmas O primeiro passo é a paciência É a dedicação ao bem Em vez de ficar revoltado Alimentando a revolta Experimente mudar Experimente dedicar-se a uma causa Experimente fazer o bem A revolta só prejudica A caridade Faz mudar as situações Nós enfrentamos tudo isso Em muitas vidas Ninguém mais foi perseguido Do que os ciganos Ninguém mais enfrentou preconceitos Do que os ciganos Hoje a humanidade fica brigando Por causa de brancos e negros Que um é maior Outra é melhor Mas alguns séculos atrás A situação era inversa Quem mandavam nos impérios Eram os negros Quem era o escravo Eram os brancos A história está sempre Cheia de mistérios Que Ficam prejudicando O entendimento humano É preciso estudar Ler e entender E saber que são todos Iguais Qual a diferença Entre um negro e um branco? Qual é a diferença? Os diferentes Não são daqui São de outros planetas Mas brancos Negros Amarelos Vermelhos São todos Filhos da terra Somos todos Filhos da mãe terra Não é a cor da pele Que define o caráter Mas é o caráter Que Mostra A qualidade De alguém Não importando Se ele é homem Se ele é mulher Se ele é branco Se ele é negro Todo mundo Está passando Por muitos distúrbios Muitos conflitos E muita falta De amor Muita falta De amor Que provocam Revolta No coração Das pessoas Onde todos Dizem Acreditar Num Cristo Esquecem Que o Cristo Pediu Amai-vos Uns aos outros Como ele Nos amou Vocês são Incapazes De amar Como o Cristo Amou O que pode Entender De convivência O que pode Entender De vida Nos antigos Impérios Faziam-se Muitos Sacrifícios Muitos Para tantos Deuses Tantas formas Diferentes De acreditar O que fazia Diferença Era a quantidade De sacrifícios Que ali tinham Hoje o sacrifício É sua renúncia Hoje o sacrifício É você enfrentar Seus dragões Hoje o difícil É você enfrentar A sua ignorância A sua ignorância A sua inimiga E muitos Desses problemas Que se vive hoje É em função Da falta De conhecimento Que cada um tem Para os ciganos Enfrentarem Os preconceitos Reencarnaram Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Todos os lugares Por onde íamos Íamos à igreja Rezar Mas rezávamos Do lado de fora Porque não nos era Permitido entrar Mas não éramos Revoltados Com a vida Não saíamos Destruindo as coisas Não saíamos Falando mal Da igreja Mas sabíamos Que a ignorância É que ali Ainda estava Aprendemos A cultivar Nossa fé Aprendemos A desenvolver Nossa vida Aprendemos A trazer Deus Até nós Porque cuidamos Dos nossos Anciãos Cuidávamos Os dos outros Protegíamos Todas as crianças E alimentávamos Com nosso suor Com nosso trabalho Vivendo em comunidade Comunidade Chamada família Hoje Do qual deve ser Preservada Essa comunidade Que está Com problemas Para começar A resolver isso É preciso cuidar De onde você está Com quem você está Se não há respeito Dentro de casa Não há respeito Fora de casa Não adianta Você vir A casa espiritual Dizer que acredita Nos espíritos Se fora Da casa espiritual Você pratica O mal Você persegue Você bate Você humilha Você deixa Passar fome Você faz O mal Você não aprende Nada Dentro da casa Espírita Agindo desse jeito O que queremos É ajudar Cada um A vencer Os males Que estão Em si mesmos Os males Da alma Para vencer É uma guerra Todos os dias É vencer-se Todos os dias Na casa De um cigano Uma vela Nunca se apaga Só o cigano Sabe Por que Acende Só ele Sabe O que está Ali firmado Só ele Sabe A importância De ele Firmar Alguma coisa Ele e Deus Deus e ele É assim que fazem Os ritanos É assim que fizemos Durante todo esse tempo Contando aos nossos Nossa trajetória Lembrando a importância Lembrando a importância Do trabalho Mas principalmente A preservação Da dignidade Do amor Do respeito Que devemos ter Uns pelos outros Se você quer Que a sua vida Dê certo Olhe primeiro Para dentro Da sua casa Olhe para dentro Dentro de você Tire a revolta Tire a mágoa E que você verá Que não adianta Você processar Os outros Para querer ter direitos Que a extorsão Mediante a justiça Só o fará trazer Mais carmas Para a sua vida O pior É você ter que pagar Tudo novamente Sabendo O que sabe Hoje Deus bendiga É você ter que pagar É você ter que pagar